Bom pessoal, como é que já está a casa? Está bem adiantada, estamos adiantando esse telhado, só o da casa, não da varanda, nem da área. Pessoal, com o telhado finalizado, agora sim, está ficando lindo. Agora sim, está parecendo uma casa. E aqui já está terminando no finalzinho do dia, com esse pôr do sol lindo. Aí meu marido já está finalizando aqui, querendo finalizar essa parte para depois já telhar também. Vai ser bom aqui com essa parte aqui coberta, porque o sol durante o dia bate muito nessa parede. Se a gente não fizer isso, a sala e a cozinha vai ficar muito quente. A telha que decidimos usar foi a telha romana, pois ela é muito mais, como é que posso dizer, resistente. E ela aguenta com, assim, uma pessoa em cima dela. Aqui dentro fiz uma limpeza, tirei aquele excesso de bloco e telha que estava aqui. Decidimos fazer alto, porque vamos colocar gesso. Claro, se Deus permitir. Decidimos colocar todas as madeiras aqui dentro, algumas que ainda vão poder ser utilizadas novamente. Acabei retirando aquelas madeiras que estavam no chão, porque é muito perigoso. E é isso aí, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Em breve, postarei mais vídeos atualizando vocês. Essa aqui é a visão que temos do fundo da casa. E é isso aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.